Favoritos do mês no ar Tinha muito tempo que eu não conseguia compartilhar aqui com vocês os meus favoritos assim Tão certinho quanto eu tenho acostumado a favoritar, a gravar aqui pra vocês Vim compartilhar com vocês todas as coisas que eu mais amei nesse mês Todas as coisas que foram favoritos E eu tenho várias coisas pra compartilhar com vocês Na verdade, quando eu pensei nos favoritos eu falei assim Gente, quase não vou ter coisa pra compartilhar de favoritos Mas aí a gente fica em casa, começa a testar produtos E aí compra algumas coisas online Então tem bastante coisa pra compartilhar com vocês E olhando assim pros meus favoritos Tem muita coisa de skincare, de pele É muito engraçado porque eu não tenho nenhum produto assim tão forte de maquiagem Eu acho que é pelo fato de eu realmente não ter comprado nada de maquiagem nos últimos tempos Mas eu tenho comprado muita coisa de cuidado no geral, sabe? De cuidado com a pele, de cuidado do cabelo Então assim, tá muito diversas, favoritos Tem muita coisa pra mostrar pra vocês Mas eu espero muito que vocês gostem Se você gosta desse tipo de vídeo Deixa seu like aqui embaixo pra mim que é super importante Compartilha esse vídeo com aquela sua amiga que ama como coisa de moda, de beleza Não vai ter coisa de moda aqui? Não vai ter coisa de moda aqui Mas tem outros vídeos aí no canal Você pode compartilhar com suas amigas os vídeos aqui do canal também, tá? Então bora, vamos começar Primeira coisa de favoritos Não vai ser um favorito de beleza Eu vou compartilhar com vocês uma diquinha de organização Que eu sei que vocês amam Eu sempre compartilho aqui com vocês assim, quando eu posso E é meio que um material escolar Material da vida Material escolar para material da vida, sabe? Que é esse bloquinho aqui Ele é da Tilibra A Tilibra, recentemente De uns 3 anos pra cá Por aí Ela começou a investir mais nessa linha de planner De planejamento A gente tem gostado muito de comprar essas coisas E eu acho que a Tilibra é um meio muito fácil de você acessar isso Não só no quesito de estar em todos os lugares que você vá Tem alguma coisa da Tilibra Mas também por ser um preço muito em conta Esse bloquinho aqui, se eu não me engano Ele custou de 7 a 12 reais E ele é um bloquinho que você vai destacando as folhas ao longo do seu uso E eu tenho usado muito ele nesse período que a gente está em casa Porque eu tenho feito todas as coisas em casa O fato de eu me organizar e me planejar Tem me ajudado muito a conseguir fazer todas as coisas durante o meu dia, sabe? Porque de fato a gente está dentro de casa E tem dias que a gente não quer fazer nada Tudo bem, a gente não tem que fazer nada Mas tem dias que a gente precisa fazer várias coisas Tipo, no meu caso, eu tenho que fazer as coisas na faculdade Tenho datas de entrega pra entregar coisas De provas, de trabalho e tudo mais Então tem vezes, por mais que eu queira ficar na cama Eu preciso me organizar E eu preciso saber todas as coisas que eu preciso entregar E eu sou uma pessoa que amo muito a organização Eu amo muito me planejar Eu acho que esse é um dos pontos em que talvez a quarentena esteja me deixando mais angustiada Que é o fato de eu não conseguir me planejar a longo prazo Todas essas coisas, todos esses aparatos de planner De bloquinhos que você pode colocar anotações Colocar coisas É muito bem-vindo pra mim Eu amo E a coisa que, assim, me dá mais prazer no dia É dar o checkzinho, assim, de Feito, sabe? Tá feito E é isso, gente Tô amando Nessa listinha tem, tipo, coisas pra fazer Prioridades Mas o que eu coloco mesmo nela São as coisas que eu mais preciso fazer No dia De determinadas coisas da minha vida Então todos os dias eu tenho uma listinha da faculdade Uma listinha do trabalho E uma listinha de coisas da vida Que eu preciso resolver Basicamente isso Próximo item Vamos pra beleza Finalmente Eu sei que vocês amam Vou mostrar um produtinho aqui Que eu já mostrei em outros vlogs Eu já compartilhei lá no meu Instagram E Garnier, se você quiser me notar Assim, você pode me notar E me mandar todas as coisas Todas as máscaras que você tem aí Porque eu tô apaixonada por essas máscaras do Garnier Assim, de verdade A Garnier chegou aqui no Brasil com skincare Tem poucos meses Deve ter mais de 3, 4 meses E eu tô amando toda a linha deles Essa aqui, por enquanto É uma das minhas favoritas Mas se bem que eu tava usando a de hidratação Super hidratação Eu amei também Minha pele ficou muito boa Muito hidratada Eu tenho que comprar muita coisa de cuidado Assim, pra fazer dias de cuidado Como, por exemplo, máscaras E eu acho que essas cheats masks Assim, são super gostosas Pra você passar, colocar E ficar um tempo, assim, sabe? Seja tomar um café Assistir um pouquinho da sua série Ou ler um livro Essa aqui, por exemplo Ela tem efeito mate uniformizante E aí ela vem com uma máscara E diz que aqui dentro da máscara Tem um frasco de serum hidratante Essa máscara aqui também tem vitamina C E ácido hialurônico Que está super na moda Todo mundo quer ácido hialurônico Então, maravilhoso Essa é a coisa que eu tenho feito na quarentena Máscaras Máscaras, skincare E cuidar do cabelo Próxima coisa Eu vou falar logo da água micelar Que eu falei pra vocês Que eu ia falar E assim, essa água micelar Não era minha Só que eu roubei Essa água micelar era da minha mãe Ela comprou na viagem dela em Portugal Eu lembro que na época Ela tava na farmácia Ou sei lá, no mercado E me mandou uma foto Tipo, mim, qual água micelar eu compro E aí eu lembrava Que quando eu tava morando lá Eu via muita gente falando super bem dessa marca Mas eu nunca tinha testado Nunca tinha comprado Que é a Uruage Eu não sei se falou assim Eu falei assim Ah, mãe, compra essa aí E as pessoas falavam bem e tal E aí ela comprou Ela quase não usou nada na viagem Ela quase não usou nada assim Em nenhum dia E aí, teve um dia que eu tava sem demaquilante e tal Sem coisa pra tirar maquiagem E pedi pra ela E desde então Eu não devolvi Mas você tá assistindo esse vídeo Eu te amo Eu tô amando a sua água micelar Ela está aqui comigo no meu quarto Me ajudando a tirar toda essa maquiagem Que eu faço na cara todos os dias Mas assim, gente Eu amei Amei Eu achei ela muito boa Eu não sei se tem algum jeito Se ela vende aqui no Brasil Em lojas online e tal Mas se você estiver na Europa Daqui a algum tempo Quando a quarentena acabar Ou se você estiver na Europa Por motivos de você estar na Europa Fazendo intercâmbio Ou qualquer coisa do tipo Procura Porque eu gostei muito, muito, muito mesmo Ela tira muito bem a maquiagem Assim, surpreendente Eu acho que foi a melhor água micelar Que eu já usei até agora No sentido de Você sente ela tirando a maquiagem Sabe? E enfim Tô gostando muito Próximo produto É meio que um combo Mas são produtos separados E produtos que eu tenho usado separado Dependendo do dia Mas eu tenho usado muito eles juntos também Que é protetor solar E é mais ou menos Uma misturinha de protetor em cor Eu já mostrei esse produto aqui Em um favoritos O outro produto Que é o Vamos falar logo, né? Porque fazendo suspense pra quem, né? Não vai contar de qualquer forma Que é o Color Dolce Da La Roche Posay Esse aqui o meu É de a cor beige claro E eu acho que eu mostrei aqui Pra vocês ele Na época que eu tava usando muito Pra ir pra praia Foi um favoritos Com certeza do verão Porque eu tava usando muito ele Pra ir pra praia Mas aí Eu descobri ele Pra fazer uma maquiagem Pra ficar em casa Inclusive eu já compartilhei Aqui com vocês essa dica Tem vídeo aqui no canal De maquiagem pra ficar em casa Vou deixar aqui nos créditos Pra vocês assistirem O Color Dolce É a minha maquiagem Da quarentena, assim Eu adotei o Color Dolce Como a minha base Da quarentena Ele não é uma base Ele é um pigmento Mas mesmo assim Eu tenho amado Porque ele Ao mesmo tempo Que ele não pesa no rosto Ele dá uma coberturazinha, sabe? Que você fica com uma cara De iluminada Uma cara de saudável E ele dá uma uniformizada Na pele Dá esse efeito bonito De uma forma muito natural E você pode comprar E aplicar ele Em qualquer protetor Que você tenha em casa Porque ele é um pigmento de cor Que você aplica no seu protetor solar E o Color Dolce Eu amo Porque você pode ir construindo A cor de acordo Com o seu tom de pele Eu tô amando Eu faço isso todos os dias Eu faço meu skincare E depois eu faço isso Mesmo que eu não vá passar blush Que eu não passe corretivo Que eu não passe Máscaras de cílios Eu sempre passo Color Dolce E sim Continue passando Seu protetor solar Pra ficar em casa O que é super importante, gente Tem raio em todos os lugares Se você tá trabalhando de casa Se você tá fazendo aula online Se você tá indo na varanda Pegar um solzinho É super importante Se você não pegar sol Se você pegar sol É muito importante Você continuar usando protetor solar Porque a gente tá exposto A luzes o tempo inteiro Tipo, a luz do celular É prejudicial pra pele Como eu tô em casa E minha dermatologista Já tinha me recomendado Às situações que eu não ia muito Me expor à rua Pra eu usar uma... Um filtro menor E aí eu descobri Esse protetor Que tava dentro do meu armário Assim, há um tempo Mas ele tá dentro da validade Só vence em 2022 Mas eu descobri Esse protetor Que é da La Roche Possei Também Eu sou super fã na marca Mas você pode, de novo Pegar o Color 12 E aplicar com qualquer protetor Que você tem em casa, tá? Eu tenho feito essa combinação Porque foi o protetor Que eu achei dentro de casa Que tinha FPS menor Do que eu uso diariamente Então eu falei assim Perfeito Vou aplicar os dois E deu super match Esse aqui ele chama Anterlius XL Protect 30 FPS de proteção Ele é muito bom Muito, muito, muito bom De verdade Eu sou aquela pessoa Que quando eu gosto muito De um produto Raramente eu tiro Saio dele Mas ao mesmo tempo Que eu queria ficar em casa Protegida dos raios rolares Dos raios de luzes Enfim Eu não queria gastar O meu protetor Que é 70 FPS Porque realmente Não tinha necessidade Estou dentro de casa E aí eu descobri esse E eu tô apaixonada Ele é muito sequinho Muito Ele não deixa minha pele Ficar oleosa ao longo do dia Tudo bem que eu acho Que é tudo uma combinação Assim do meu skincare Que eu já faço Com os produtos Os ácidos Que eu uso Da SkinCeuticos Que eu já mostrei aqui pra vocês Mas tem vários protetores Que eu passo E sinto assim Gosmenta Sabe Eu sinto ao longo do dia O protetor na pele E esse aqui Não acontece isso Eu tô gostando muito Então Esse é meu combo aqui Da maquiagem da vida Tá sendo meu substituto Da base Nessa quarentena Todos os dias Eu uso o protetor solar Combinado com color 12 É o meu kit assim Da quarentena Foi a descoberta da quarentena Acabaram os produtos De skincare E vou compartilhar aqui com vocês Um shampoo e condicionador Que eu tô gostando muito É um shampoo e condicionador Super baratinho Que eu comprei no mercado E assim Pra ser sincera Eu já tinha comprado o outro Acabou E aí eu esqueci de mostrar aqui No último favorito Porque eu tô intercalando Três shampoos e condicionadores Eu sempre faço isso Mas acho que no outro favorito Eu mostrei aqui pra vocês O condicionador da Dove Que eu amo também Eu continuo usando Mas de shampoo Principalmente shampoo Eu tenho usado muito Esse aqui Que é o Longo dos Sonhos Da L'Oreal Paris É o Seve O meu cabelo Pra ser muito sincera Eu tenho sentido muita diferença nele Em questão de tá melhor Mas pode ser vários fatores Podem ser vários outros produtos Que eu tô passando E pode ser o fato De eu não tá secando ele Com secador todos os dias Eu tenho usado muito O meu cabelo natural E aí que vem o ponto Eu tenho usado muito O meu cabelo natural Com esse shampoo e condicionador Eu tenho conseguido Finalizar o meu cabelo De uma maneira bonita Leve Porque eu tô sentindo Que o shampoo e condicionador Que eu uso Dá esse aspecto Assim mais leve Mais natural Mais solto Pros fios Eu tenho gostado muito dele Acho que ele deixa Realmente o cabelo Muito macio Muito hidratado E com uma sensação Assim de limpeza Meio que soltando Sabe? Eu não gosto Quando o shampoo e condicionador Dá uma prendida Assim que parece que Sei lá No dia seguinte Ele já tá oleoso Porque eu tenho a tendência A ter o cabelo oleoso Então tem alguns shampoos e condicionadores Que acontece isso Mas esse aqui não Enfim Amei Último favoritos E não menos especial É um favoritos de comida Eu acho que eu quase não mostro Favoritos aqui de comida Pra vocês Por mais que todos Os meus vlogs Recentemente Tenham surra de comida Pra todo mundo Mas o último favoritos É a coisa que eu tenho comido Assim Muito 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 Todo mundo na minha casa também E eu indico pra todo mundo E todo mundo que come Ama Então eu falei assim Eu vou mostrar no favoritos Porque eu tenho tomado Todos os dias da tarde Todos os dias não Mas assim Eu tenho tomado muito à tarde Justamente porque O tempo tá mais friozinho A gente tá em casa Eu olho Penso Paro na hora do lanche Antes de ir pra faculdade Falo Talvez seja uma boa opção Tomar um cappuccino agora Que é o cappuccino clássico Da Três Corações Gente Eu tô viciada nisso Viciada real Eu fico esperando Principalmente Nos finais de semana Que nos finais de semana Eu dou aquele Ah Hoje é final de semana Vou beber o meu cappuccino E aí É sempre Minha desculpa Pelo menos na quinta Já começa Quinta, sexta, sábado e domingo Todos os dias da tarde Eu tomo cappuccino Maravilhoso Ele é um cappuccino Que é um pozinho Hum O cheiro é muito bom Ele é um pozinho Assim Tá vendo? Aqui em casa A gente tem um aparelhinho Que faz leite espumoso Então a gente coloca Sei lá Duas, três colherezinhas De menorzinhas Assim De cappuccino E coloca o leite Com a cremosidade Mas eu já fiz Na casa do meu namorado Sem esse aparelhinho Só com leite Assim fervendo no forno E fica super gostoso E eu tô falando de leite Aqui Porque fica a dica A receita da Milena Dando aqui Na quarentena Que não faz esse negócio Com água Que aqui vem dizendo Pra você colocar Com 100ml de água Mas faz com leite Que fica muito melhor Assim Dica da vida Do coração Do fundo do coração Faz com água Que ele vai ficar Muito mais saboroso E com uma cremosidade Muito diferente E é isso, gente Esses foram os meus Favoritos do mês Espero que vocês tenham gostado Das minhas dicas aí De skincare De cappuccino Me conta aí embaixo Também o que você quer ver Aqui no canal Que eu quero muito saber Me conta aí embaixo Qual foi o seu favorito do mês O que você tá mais fazendo Se você tá testando Muitas makes Se você tá testando Muitos looks Se você tá se jogando Skincare Como eu tô fazendo Que eu quero muito saber E a gente se vê No próximo vídeo Um beijo E até lá Tchau Tchau